Positivo e positivo, estamos começando mais um backstage, esse backstage é um backstage muito especial, nós temos aqui um dos jovens adultos mais proeminentes do nosso país, que tem um histórico sensacional, eu acompanho ele desde quando ele começou literalmente, vendo a sua jornada, e hoje mais do que nunca, porque tem se posicionado como um cristão responsável nessa questão que nós entendemos de vida espiritual, vida com Deus, e ele tem sido uma referência não só nos negócios, mas também com certeza para a nossa geração, estou aqui hoje com o Davi Braga, muito obrigado por ter vindo, obrigado pelo convite, a gente está se conhecendo agora literalmente, no backstage de fato. Eu estou adorando tudo que eu estou vendo aqui, sabe, e quando a gente começa a ter uma vida com Deus, a gente começa a perceber os detalhes da atuação do Espírito Santo em cada uma das coisas, e a gente começa a entender quando de fato vem dele, e eu sinto que algo grandioso vai acontecer no dia de hoje, porque as peças vão se conectando, e uma maneira tão perfeita que não existe mão humana capaz de, não existe roteirista, nem os melhores dos melhores para criar essa concepção e essa realidade que a gente está vivendo e sentindo, então vai ser fantástico, estou animado. Amém, amém, muito bom. A ideia é a gente passar por alguns lugares nessa conversa, né, então a gente pode dividir em partes, até porque o podcast pode durar uma hora, pode durar uma hora e vinte, a ideia é que a gente passe pelo menos por três, quatro partes aí, então partes que com certeza você já está familiarizado, negócios, educação, vida com Deus, né, e um pouco de igreja, né, backstage aí de igreja, da sua caminhada. Acredito que a parte do testemunho, tanto da sua conversão, do seu dia a dia, vai ser algo muito bom para aqueles que te acompanham entender o quão incrível é viver isso, né, que não é religiosidade, né, que é uma vida de intimidade com o Senhor, né. Mas começando por negócios, eu te conheci quando você estava começando a abrir a boca aí na internet, né, faz quantos anos já? Dez anos. Dez anos, cara, sensacional, eu estava com vinte e quatro, meu primeiro negócio sucesso, olha que interessante. Caraca, que legal, depois de vários você quebrou, você falou para mim. Depois de quatro vezes quebrando aí, enfim, te conheci ali na internet, comecei a te seguir. Cara, negócio é um desafio, né, porque apesar do Brasil ser o país que mais produz empreendedores no mundo, ou um dos mais, né, a gente pode falar que nós somos um dos três maiores que produz empreendedores. Ao mesmo tempo, nós somos um país que mais quebra empreendedores, por N fatores, inclusive, governo. Quebra empresas e empreendedores. E empreendedores, é. Cara, na sua história, você já passou por quantos negócios? Cara, o que eu criei foram uns doze, diretamente. Hoje eu sou sócio de vinte e quatro empresas, que eu tenho participação, tenho um fundo de investimento chamado Real Deal Ventures, e eu montei uma estrutura de educação para me possibilitar estar mais próximo de negócios. Então, eu tenho um mecanismo de educação chamado Real Deal Education, onde eu atraio contatos, eu atraio pessoas, talentos, e eu acabo entrando, comprando, ou até mesmo trocando por consultoria, participação em alguns negócios de diversos segmentos. Começou muito como sendo negócios de tecnologia, sendo que ao longo do processo, é muito louco como as coisas acontecem. O nome da minha empresa é Real Deal, então negócios reais, negociações reais. E eu acabei migrando, eu era muito da tecnologia ali, de negócios da internet, e eu acabei migrando também para negócios do mundo real. Então, saúde, construção, então eu estou me metendo em alguns tipos de negócios diferentes que, talvez há um ano e meio, dois anos atrás, eu nem imaginava sequer que eu iria estar olhando para esse tipo de coisa, sabe? Mas é muito interessante como as coisas vão acontecendo, e a mecânica de se ter resultado no negócio é muito parecida independente do segmento onde você está atuando. E para a vida, né? Com certeza, a lógica é a mesma. O que eu sempre achei muito curioso, eu vim de um berço onde meu pai precisava não ter conhecimento, meu pai veio da roça do interior de São Paulo, começou a empreender aqui em São Paulo, ele não tinha conhecimento, ganhou meu dinheiro e quebrou. E aí, isso na virada do milênio, 2000, tinha 10 anos. Então, eu nasci em berço de ouro. Eu não era nem nascido ainda. Você nasceu em 2001? 2001. 2001. Eu nasci no berço de ouro, literalmente. Tive acesso a tudo. Jatinhos, iates. Caraca! Coisas incríveis. Até meus 10 anos. E aí, do nada, colégio público, ônibus, realidade, quebrada e tudo mais. Só que eu dou glória a Deus por isso, cara. E eu sempre dei, mesmo antes de conhecer a Cristo aos 19 anos. E é interessante porque empreender é muito mais do que só negócio, né? Existe uma grande diferença entre empresário e empreendedor, né? E aí, eu acho que essa pergunta é muito válida aqui, porque como que você vê essa dicotomia, né? O empresário e o empreendedor? Eu posso falar dos dois lados, sabe? Eu comecei muito como empreendedor, alguém que era sonhador, que tinha uma visão grandiosa e que era movido por desejo, por propósito e por visão. E hoje eu sou um cara mais empresário, que toma decisões mais racionais, pautados em números, em lógica e que, em vários momentos, prioriza a lucratividade. Então, o que eu sempre falo para a turma e o que eu percebo no dia a dia é que tudo que o empresário mais precisa é ser um pouco mais empreendedor. E tudo que o empreendedor mais precisa é ser um pouco mais empresário. O conjunto perfeito é quando você se torna um empresário e empreendedor. E, Davi, empresário na frente, sim, porque a gente precisa pautar nossa vida por racionalidade. Às vezes, eu, quando era empreendedor, quando era apenas empreendedor, era muito empolgado. Então, o tempo todo, eu ficava me conectando com ideias efêmeras, no sentido de a empolgação da vez é essa. E hoje eu estou muito mais pautado em entender que negócios são mecanismos de gerar valor para o mundo. Só que, quanto mais lucro eu tenho, necessariamente mais valor eu gero. Eu vejo essa dinâmica muito com o lema de vida que eu carrego, que é o servir e usufruir. A nossa empresa é um mecanismo claro para você estar servindo ao mundo, mas também é um mecanismo claro para que você possa usufruir das melhores coisas que existem no planeta. Tem gente que acha que o nosso propósito é apenas servir, mas não é verdade. É servir e usufruir das melhores coisas. Então, tem muitos empresários por aí que ficam... Cara, o meu negócio é feito para servir, com certeza, mas o processo fica incompleto se a gente não usufrui. Até porque, logicamente, a gente só pode dar para as pessoas aquilo que a gente tem. Ou seja, para a gente dar, a gente tem que ter. E para ter, tem dois caminhos. A gente precisa construir riqueza aqui nesse mundo, ou então se conectar direto na fonte e passar a receber diretamente daquele que é o provedor de toda energia, que se materializa em todas as coisas. Muito bom. Então, é assim que eu enxergo a vida, sabe? O meu propósito é usar da minha história, da minha vida, de quem eu sou, como um mecanismo de gerar o máximo de valor possível para o mundo. Eu até lancei um livro há um tempo atrás chamado Superpotencial, onde eu faço um estudo trazendo física, biologia e química para explicar a racionalidade do propósito. Muito bom. O propósito significa razão de ser, razão de ser significa razão de existir. E todos os seres orgânicos que existem no mundo têm uma razão de existir. E no nosso planeta, na natureza, não existe nada sobrando, não existe nada faltando e também não existe nada fora do lugar. O que está fora do lugar foi porque a gente meteu a mão onde a gente não devia. Mas se a gente não meter a mão, ele se autorregula e ele se autoestrutura. E eu passei nesses estudos a entender que nós somos seres orgânicos. Você é um ser orgânico e eu também. Só que o ser humano é o único ser orgânico que questiona a sua função de responsabilidade no planeta Terra. Então, uma árvore, ela não questiona o seu papel, ela simplesmente é um pé de maçã. Só que nós humanos, a gente questiona se a gente tem uma razão de existir. E tem, necessariamente. Se a gente é um ser orgânico, a gente obrigatoriamente precisa servir a um propósito. E esse propósito tem total sintonia com as suas habilidades, aquilo que foi dado pra você. Esse servir vem de um lugar de tomar vantagem das suas competências pra estar gerando valor. E gerar valor é tão simples quanto deixar a vida das pessoas um pouquinho melhor. E, na prática, isso é empreender, sabe? Muito bom. Uma coisa que eu vejo é que as pessoas acabam complicando o que é simples. Empreender nada mais é do que servir, cara. Do que estar gerando valor pras pessoas. E as pessoas acham que negócios são entidades, mas não é verdade. O que acontece é que esses negócios estão expostos a um mundo. E esse mundo tem regras. Então, em qualquer lugar do planeta, existe uma lei sistêmica. Inclusive, é o ponto que todas as filosofias, religiões, talvez o único ponto que todas elas concordam. Que é a dualidade entre o plantar e o colher. Que é a dualidade entre o servir e o usufruir. Que é a dualidade entre a lei da semeadura natural que tem no nosso mundo. Alguns chamam de karma. Alguns chamam de dar e receber. Com sorte. Com sorte. Essa dualidade que existe nas coisas. O grande ponto aqui é que, cara, quer crescer nos negócios é tão simples quanto. Se preocupe legitimamente em estar servindo as pessoas. E, naturalmente, todas as outras coisas vão se agregar por aquelas. Muito bom, muito bom. Você me fez lembrar de uma da... Ou melhor, a maior pergunta que é feita no Google. Eu estava, no começo do ano, viajei e fiz uma viagem para a Europa, né? Com a minha esposa e um casal de amigos, que, na realidade, são nossos pastores. Legal. E aí, nessa viagem, a gente estava no ônibus, indo para Veneza. E aí, eu... Qual é a pergunta mais feita no Google? Fui pesquisar. Você pesquisou no Google. No Google, é. E a pergunta mais feita é, qual é o sentido da vida? Então, a busca intrínseca de todo ser, naturalmente, é, desde quando nasce, entender a razão do ser. Para que estou aqui, né? O que eu vou fazer aqui? Qual que é a minha função existencial? Interessante quando você trouxe o significado da palavra propósito, né? De maneira muito simples, até para as pessoas entenderem essa razão do existir, né? Quando a gente vai para o ser mais complexo, como nós, seres humanos, Talvez a gente abstraia muito, né? E na cabeça das pessoas, essa abstração acaba complicando muito, né? Totalmente. Mas simplificando, através até de um livro que eu li do Robson Rodovalho, Que ele fala sobre propósito, e aí ele traz ali, Eclesiastes 3, né? Existe uma função básica para cada coisa, que nem você citou na biologia. Existe uma mecânica natural para toda a existência, né? Tudo está no seu lugar, no seu devido lugar. Mas, de maneira simples, qual que é a função do sono? Descanso. Propósito do sono, então, é? Descansar. Se gerar, descanso. Naturalmente, cada coisa, por mais simples que seja, tem um propósito. E quando você corrompe o propósito, você corrompe a existência daquilo, né? E quando a gente vai para o empreendedorismo na vida, né? Naturalmente, a gente está organizando os propósitos. Encaixando num grande mecanismo para continuar transbordando e gerando vida, né? Perfeito. E eu enxergo, literalmente, como um mecanismo cheio de engrenagens, onde cada um tem o seu papel e a sua responsabilidade. E a consequência disso é que você tem uma pessoa que não está posicionada no seu local de potência, ou seja, o seu propósito, você gera uma consequência para todos os outros. E é interessante porque não existe o propósito melhor ou o propósito pior, existe apenas o propósito. E se cada um estivesse servindo nesse lugar de propósito, entregando, é tão simples quanto entregar aquilo que você tem de melhor para dar. Eu acredito, eu tenho a plena confiança, a plena fé de que o nosso mundo seria muito melhor se as pessoas não se submetessem ao medo, ou à vergonha, ou a diversos outros motivos para simplesmente não se posicionarem naquilo que elas sentem no coração delas que deveria fazer, sabe? Muito bom. Então, naturalmente, também, o mundo que nós vemos já tem uma construção deturpada, né? E a gente estava orando antes de começar aqui e me veio a passagem que fala que a natureza aguarda com grande expectativa para que os filhos de Deus se manifestem, né? Eu acho isso muito incrível porque quando a gente fala de propósito, negócio e tudo mais, eu só consigo enxergar pessoas com potencial mortos, mas que podem vir a existir, né? E eu comentei, né, no backstage aqui com vocês sobre o projeto social que eu tive por um tempo ali na igreja, onde eu fiz uma escola para qualificar e capacitar jovens ali da periferia. Nossa igreja, ela é composta, a maior parte, pela quebrada. Cara, eu sou apaixonado por jovens. E aí, quando eu vejo esses jovens na quebrada e eu vejo que o governo não consegue dar o suporte, muitas vezes a maioria das empresas também não, e no final das contas a gente está falando de negócio e negócio é vida, né? Porque, que nem você falou, né? É movimento, né? É movimento. Eu olho para essas vidas e eu falo, eles não estão entendendo para que eles nasceram. Eu olho para o João e falo, cara, eu estou te enxergando, né? E ainda um pouco para essa abstração que a gente está fazendo, negócio necessariamente não é ter um negócio. E empreender necessariamente não é empreender como empresário. Porque fazer negócio, às vezes pode ser fazer negócio dos outros, sendo parte desse negócio. E empreender necessariamente não é empreender na minha empresa como empresário, mas é empreender na minha carreira, na empresa de algum empresário que eu estou relacionado. Então, quando a gente entende esse mecanismo, você fala de maneira muito análoga as coisas, né? Análoga não, você cria muita analogia, né? As analogias, elas facilitam a nossa percepção e visão de mundo, né? E eu enxergo dessa maneira, né? Porque empreender é isso, né? Fazer negócio é isso, né? Ou você está à frente, ou você faz parte de alguém que está à frente, mas sendo um com essa pessoa, né? E aí, quando você tem isso organizado em você, você consegue entender a sua função existencial. E o propósito passa a ser algo real. Então, eu não estou naquela busca louca de ter que ser um empresário, né? A gente recebeu recentemente o Demo Oliveira. Legal. Executivo, enfim. Conheço ele demais. Sensacional, enfim, homem de Deus. E ele falou algo interessante, que é dolorido de escutar. Apenas 3% da população não vai estar nesse lugar. E os outros 97%? E a nossa grande preocupação é, se eu sou 97% da população, existe possibilidade de ter riqueza, prosperidade e abundância nos 97%? Fica a pergunta. É complexo. Eu enxergo o seguinte, de que a turma criou o imaginário sobre o que é propósito. Que quando você descobrir o teu propósito, vai começar a cair serpentina do céu. E que, sei lá, alguém vai começar do lado a tocar um violino. E que, finalmente, o momento eureca, encontrei o meu propósito. Se romantizou muito esse lance do propósito. Sendo que, na prática, é tão simples quanto servir. E, quando a gente fala de negócios, eu vejo que empreender, independentemente de onde você esteja, diz sobre você encontrar uma estrutura organizada, estratégica, para você fazer algo. Seja lá o que for. Para gerar valor, para entregar valor para a sociedade, para entregar valor para as pessoas. Para entregar valor àquele sistema que você está inserido, que pode ser o negócio do outro. Muitas vezes, a gente acaba complicando o que é simples. Então, quer empreender, se estruture para estar gerando valor para algum corpo. Seja um negócio que é seu, seja o universo, seja até mesmo o negócio do outro. Que, naturalmente, já vai estar empreendendo. É que a mecânica da coisa é, literalmente, esteja conectado no lugar de estar fazendo com que a vida de alguém fique mais simples, mais fácil. Está gerando valor. Está entregando algo que seja congruente, relevante para as pessoas. Sendo que, no meio do caminho, as coisas se complicaram, se conectaram, foram se conectando ideias. E meio que se perdendo da recência do que é. Tira toda essa fumaça, essa espuma, essa pirotecnia que foi criada. Sobra apenas um ser humano estando disponível para o outro. Para o outro mundo ou para o outro, outra pessoa. É só isso, cara. Muito bom, muito bom. A gente acaba abstraindo bastante aqui. Mas eu acredito que essa linguagem acaba facilitando. A gente vai um pouco para a parte mais prática, para chegar no fim dessa parte de negócios, né? Assim, a tua pergunta. É. É muito difícil. E eu acredito que a única maneira que a gente pode, de fato, transformar algo é através do nosso exemplo. É muito mais do que a fala. Porque a pessoa que está nos 97% que você trouxe, ela não se movimenta pela fala. Todo mundo fala várias coisas para ela. Ela escuta várias coisas. Eu acho que a única maneira é através, de fato, de pessoas se posicionando, sendo exemplos reais daquilo que aquelas pessoas desejam. Seja lá prosperidade, seja lá crescimento, a família estruturada. Porque o que a gente precisa, primeiro, é subir a autoestima e a crença de possibilidade dessas pessoas. E a gente só consegue isso com realidade, com exemplos práticos. É assim que eu enxergo. Muito bom. Até porque o resultado prático do lugar da abundância, né? Desses 97%, necessariamente não é recurso financeiro, né? É que a gente... Eu acredito em dois pontos que deturpam muito essa percepção nossa sobre o que é ser feliz sendo 97% de pessoas que não empreendem, que ganham a média ou abaixo da média, né? Eu não vou chegar no ponto da miséria porque eu acho que é um outro assunto que é muito mais complexo e é doloroso, né? Mas dentro da média, né? Onde todo mundo ali recebe na média, tem a vida na média e tudo mais. Duas coisas que acabam deturpando e corrompendo e machucando essa percepção é que todo mundo busca a recompensa, o resultado, né? A nossa geração tem buscado mais ambiente, relacionamento, além de resultado financeiro, né? E aí existe uma deturpação entre proposta e propósito, né? Então muitas pessoas têm vivido propósito achando que é proposta e tem muitas pessoas que estão vivendo propósitos para alcançar uma proposta, que necessariamente não são seus propósitos, por isso que essa vida fica muito maquiada, muito fantasiosa, né? Então eu vivo um sonho que foi vendido de um propósito para alcançar uma proposta, né? Como aqueles métodos que parecem que são milagrosos para você ganhar dinheiro. Ou muitas vezes eu vivo uma proposta que me foi dada, mas não encontrei o meu propósito e aí essa proposta acaba sendo o meu propósito existencial e minha vida é sempre aquele... A proposta. Aquela proposta, aquela dor, né? Ou as propostas. Ou as propostas, né? Então a gente acaba deturpando um pouco nessa abstração, né? A nossa vida nos negócios no geral, né? Eu entendi muito claro quando eu comecei a dar resultado, o que que era de fato proposta e proposta. Eu acho que isso, acredito, né? Que norteou muito essa minha percepção e vida tranquila, né? Porque eu ainda não sou um empresário de sucesso. Eu tenho certo sucesso, tenho autonomia, estabilidade, mas não sou empresário de sucesso como você e muitos dos que eu tenho me relacionado a nível Brasil. Mas eu tenho uma sensação existencial tão completa e tão complexa nesse lugar, porque o propósito está sendo executado. E aí a proposta é simplesmente o resultado que está por vir, né? Que é o plantar e colher, que é a lei natural, uma mecânica natural que essa lei já imposta, né? E aí tudo fica resolvido, né? Tudo fica assim. Eu vejo que é muito o lance de métrica de desejo mesmo. Eu sei que quando eu comecei, o meu desejo era trabalhar mais, encher minha agenda. Eu sei que quando eu comecei, a minha métrica de sucesso era... Eu me orgulhava de chegar aqui e falar assim, cara, eu estou dormindo três horas por dia com um sorrisão no rosto. A minha métrica de sucesso era quanto dinheiro eu tinha na conta. Isso era uma métrica, eu media isso. E por medir isso, esse era meu KPI. Então eu lutava por isso. Até que um certo dia eu dei uma despertada e eu entendi de fato o que é que eu de fato queria. E não aquilo que eu havia recebido como uma proposta e trazido, corporificado pra mim. E eu comecei a mudar. E eu falei, cara, pra mim, o que passa a fazer sentido não é quantas horas eu fico acordado. E sim quantas horas eu durmo. Não é sobre quantas empresas eu tenho. E sim sobre qual resultado eu consigo gerar de nível de impacto na vida das pessoas. Não é sobre quanto dinheiro eu tenho na conta. E sim quanto a paz eu consigo sentir dentro do meu espírito. Não é sobre a quantidade, nem sobre a quantidade de horas que eu durmo. É se eu durmo bem, ou se eu durmo tranquilo, ou se eu durmo suave. É com quem eu compartilho essa minha vida. Então a gente acaba se tornando por natureza aquilo que a gente deseja. E uma mudança nesse sistema de crenças, por assim dizer, é fundamental pra que você se direcione aos poucos pra aquele caminho sem pressa e sem mediatismo. O que eu costumo dizer pra galera é que quando eu falo isso tem gente, cara, mas eu não consigo nesse momento dormir mais. Eu tô no momento de dormir melhor. Eu tô no momento de dormir menos, de trabalhar mais. E talvez você esteja em outra fase da sua vida, Davi. A resposta que eu dou é que eu entendo totalmente ela. E eu não tô falando pra ela do dia pra noite mudar o pacote de ações dela. O que eu tô falando é que ela coloque aquilo como meta, coloque aquilo como desejo, coloque aquilo como visão. Pra que aos poucos ela vá chegando lá. Quando eu vejo uma semente, eu sei que aquela semente um dia vai ser uma árvore. E eu sei que ela tá fazendo o trabalho pra um dia chegar e ser uma árvore. Ela não é árvore ainda. Mas ela plantou aquela semente, foi plantada naquele lugar pra que aquele processo a transforme numa árvore. Mas a intenção é que ela se torne. Entendeu aqui o lance? Total, total. Eu faço uma brincadeira. Eu adoro isso. Se eu pego um pepino, por exemplo, e eu pato uma fatia desse, um milímetro de um pepino, vai continuar sendo um pepino. Então a maneira como você vive um dia, meio que você vive a tua vida. Porque é somente um micro do que aqui é o macro. Então eu falo pra galera, cara, não importa onde você esteja no presente. Tome a decisão de começar a agir no presente. Conforme o que você quer de fato se tornar, ser e viver a vida que você quer ter no futuro. Isso faz toda a diferença. Total, total. Muito bom. Isso passa também pela abstração novamente, né? Demais. Porque você pontuou coisas sistemáticas aqui. Eu tive que aprender até a cabeça sistemática. A partir dessa minha primeira empresa deu certo. Porque eu sempre fui muito abstrato. Eu comecei na arte, né? Eu comecei mais pra produção. Depois eu fui pra negócio. Então essa abstração, ela é fundamental, mas a sistematização é necessária. Com certeza. Porque o nosso cérebro não consegue nem pela abstração, nem pela sistematização, entender o tempo e o espaço. Por isso que a gente tem essas dificuldades. Aí você pontuou coisas simples, né? Como dormir. Necessariamente não é o quanto eu durmo que vai me restaurar. Mas é a qualidade do meu sono, né? Senão você corrompe até o próprio propósito do sono. Então são micro propósitos acontecendo durante o dia pra cumprir um macro propósito durante uma história. Da mesma maneira, micro propósitos acontecendo de maneira organizada, estruturada e saudável pra que a vida toda tenha um propósito existencial sendo cumprido, né? O que eu percebo muito é que a gente desmerece o poder do todo dia. A gente desmerece a força que uma pequena ação bem realizada tem. Eu acho que é um lance de dopamina mesmo, assim. De que é muito mais excitante você ver o todo pronto do que você ter que viver o processo da diária de pagar o preço daquilo nesse micro propósito até chegar no macro propósito. E eu tento falar pra turma de que, cara, tenta desligar um pouco esse senso de fazer por. E começa a fazer ponto. O fazer por te gera uma autocobrança de eu estou fazendo, mas não está chegando ainda. Isso vai chegar no futuro. Então, por hora, meio que dá uma desligada nisso e começa a ter a crença de que aquela pequena ação vai te deixar mais próximo daquele objetivo. Até que, em um certo momento, quando você menos espera, aquilo de fato se torna real. E é isso que eu venho colhendo na minha vida. Existe uma maneira de você viver a partir do interno e existe uma maneira de você viver a partir do externo. Como assim, Davi? Viver a partir do externo é você ser vítima das circunstâncias. Você vira escravo da realidade. Você vira escravo da materialização. Então, você vive para a materialização. E você viver para o interno é sobre você decidir o que você quer fazer e continuar fazendo, independentemente do que o mundo externo, do que a materialização está te mostrando, porque às vezes demora para aquela coisa, de fato, se criar e se tornar inreal. Quando você se move pelo externo, você vai se basear naquilo como referência e você vai se desanimar. Você se basear pelo interno é o que é que eu acredito, o que é que eu quero viver, o que é que eu quero trazer para o jogo. E você segue agindo, mesmo que a matéria, mesmo que o mundo ainda não tenha te mostrado evidências de que aquilo está nascendo, que a semente, ela primeiro vai crescer para baixo, criar raízes para só depois começar a ir para cima. Muito bom, muito bom. De maneira prática aqui, você vem de uma realidade que você é fora da curva, não só pelo seu histórico, mas é fora da curva por um aspecto básico sobre herança e legado. Você tem construído e continuado um certo legado, por conta da sua família, o histórico todo, mas você tem a sua identidade nessa história. Você tem a sua parte nessa história. E você como empreendedor, empresário, profissional, quando você deu esse start, quando você entendeu esse start, o que você percebeu que você tinha diferente para poder sair desse lugar de... Porque a maioria dos que herdam, perdem. Entende o que eu estou falando? Isso é estatístico. A pequena parte que herda, perde. A maior parte da pequena parte que herda, perde. E você é fora da curva nesse aspecto, porque você construiu a sua história, pegou parte do legado, mas está construindo uma identidade de um novo legado. De maneira prática, como que você entende essa construção? Eu vejo que esse lance do legado é uma corrida de bastão. Meu pai, minha família, os meus antepassados, eles lutaram, correram, viveram uma série de desafios e me deram esse bastão na minha mão e falaram, agora é a partir daqui. Então eu honro muito aqueles que lutaram no passado para fazer com que a minha vida hoje fosse mais fácil no presente. E seria desonra, na verdade, se eu não aceitasse toda essa bagagem que chegou até mim e eu não partisse daí. A minha responsabilidade máxima é que eu faça por onde e eu leve esse bastão o mais longe possível para o próximo que vai pegar e vai seguir suas minhas próximas gerações. Eu enxergo que não tem problema nenhum você estar submetido dentro de um sistema, como, por exemplo, eu optei por não trabalhar com meu pai, eu optei por seguir o meu próprio caminho. Eu acho que não tem problema nenhum você optar por estar junto com o teu pai ou você se posicionar nesse lugar. Eu optei por fazer algo que se conectasse mais e se encaixasse mais com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu sinto que é o meu propósito. Eu falo para o meu pai, para os meus pais, para o meu pai e para a minha mãe de que eles são como eles são e eu sou como eu sou. E eu nunca vou pedir desculpa por ser como eu sou, tal quanto eu não quero que eles peçam desculpa por ser como eles são. Então, eu tenho sonhos diferentes, eu tenho vontades diferentes, eu tenho desejos diferentes e eu não sou como eles. Eu vim deles, mas eu não sou deles, eu sirvo a um outro movimento e eu sei o que é que Deus deseja de mim e eu sei qual é a expectativa que Ele tem de mim. E a grande dificuldade que eu tenho em tudo isso é como que eu consigo fazer esse movimento sem praticar um ato de desonra, de desvalorização por esse trabalho todo que foi construído e foi feito para que chegasse até mim. E eu sinto que eu tenho encontrado muito esse lugar de fazer o meu e de não desonrar ao mesmo tempo aquilo que foi construído, sabe? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Faz sentido, é porque essa consciência é importante, porque aqueles que herdam no Brasil, a maior parte desses acabam desonrando porque perdem tudo, porque não estão organizados. Não estamos aqui culpando eles, estamos aqui dando uma voz de consciência a eles. Totalmente. Assumam essa responsabilidade não só de honrar uma história, mas de construir um novo legado a partir disso que você colocou lindamente, você sabe quem você é, assim como eles podem entender quem eles são. Eu herdei algo, mas eu não preciso ser a cópia do que eu herdei, eu posso continuar um legado construindo a minha identidade, aumentando ainda mais esse legado com a minha identidade. Inclusive, honrar não é obedecer 100% do que se traz. Honrar é sobre você respeitar e aceitar do jeito que são. E você partir dali e construir sua própria vida. Porque muitas vezes eu vejo que tem filhos, tem jovens que falam comigo e falam assim, mas meu pai quer porque quer que eu seja exatamente como ele, que eu siga o caminho dele. Inclusive, tem muitos pais que usam os filhos como instrumento, uma ferramenta de realização dos seus próprios sonhos frustrados. Então, imputa sobre o filho um desejo que é dele, que ele não conseguiu realizar. E cria uma carga, um estigma sobre o filho, uma responsabilidade, uma obrigação, que ele seja o que o pai não conseguiu ser. E aí, quando eu tenho a oportunidade de falar com os pais, eu falo pra eles o tempo todo, pai e mãe, entendam. Inclusive, tem algo que acontece muito, que tem muito pai e mãe que chega pra mim e fala, Davi, o meu sonho é que meu filho seja como você. E eu falo pra ele, eu me sinto muito honrado com isso, mas pai e mãe, não é pra você desejar que o seu filho seja como eu. Não é pra você sonhar com isso, é pra você desejar que o seu filho seja como ele, com os talentos dele, com as habilidades dele. O que você pode exigir é que o seu filho seja uma boa pessoa, um bom ser humano, siga princípios. Isso é inegociável, isso não tem pra onde. Mas como ele vai materializar, como ele vai partir a partir desse ser, como é que ele vai estar e se pôr na sociedade, materializar esse ser, esse cidadão que ele é, qual profissão ele vai seguir, como ele vai seguir, o que ele quer fazer. Aí é um outro lance, aí é o problema dele, sabe? Você fez sua parte, limpa suas mãos, se você fez seu melhor, tá tudo certo. Falando pro pai agora, se você fez seu melhor, tá tudo certo, agora deixa seu filho ser como ele quer ser. Dê a liberdade pra que ele cometa seus próprios erros, dê a liberdade que ele siga por esse caminho. E inclusive eu sou muito grato pelos meus pais por terem me proporcionado essa oportunidade de me tornar aquilo que eu desejei ser, ou aquilo que eu senti que eu deveria, e honrar a mim mesmo. Honrar as minhas habilidades, honrar a minha capacidade. E eu sinto que a melhor maneira de você honrar aquele que nos trouxe aqui de verdade, que é o nosso criador, é você sendo, colocando pra jogo cada grama de potencial que você tem. E você sendo aquilo que de fato você nasceu pra ser. E eu sinto que é uma jornada, e eu venho buscando ser a melhor versão que eu posso em mim mesmo, sabe? Muito bom. Última pergunta, nessa prática pra se desenvolver, né? Então a gente percebe aqui que boa parte da conversa foi de fazer negócio nada mais é, ou empreender nada mais é, do que colocar todo o potencial à existência de maneira organizada, estruturada, sistemática, e com propósito existindo ali, né? Sendo em negócios, sendo em projetos, ou sendo na vida particular. Perfeito. A última pergunta, eu acho que é um pouco mais caótica, tá? Quando eu me vi na realidade que eu não tinha mais aquilo que meus pais tinham, eu entendi que eu estava por conta própria. No meu caso específico, eu resolvi começar a trabalhar aos 14 anos porque eu tinha uma necessidade. No meu quarto não tinha nada. Meu pai resolveu manter ali morando num apartamento onde não tinha nenhuma estrutura, não tinha móveis, não tinha nada, só conseguia pagar o aluguel e colocar a comida na mesa. Mas em contrapartida, eu não tinha dinheiro pra comprar roupa, não tinha dinheiro pra nada, né? E aí eu falei, caramba, eu quero viver, eu quero fazer acontecer. E as coisas custam. As coisas precisam ser pagas. E aí eu falei, eu preciso empreender ou preciso começar a trabalhar. E eu tomei a decisão de começar a trabalhar. Ali eu comecei como cabo-meia aos 14 anos e fui me desenvolvendo em agentes produtores até abrir meus primeiros negócios e tudo mais. Essa realidade é uma realidade muito específica, né? Mas se a gente colocasse a equidade em jogo, a gente colocaria todos os brasileiros no mesmo patamar. Com o mesmo contexto de realidade existencial do nosso país. A gente sabe que a realidade do Brasil é que a gente, hoje, está tendo um movimento ali com o Tales na G4, né? Espécie em extinção. Espécie em extinção. E o dado é alarmante, né? Nós temos, se não me engano, quatro empresas fechando por dia, por minuto, eu acho que é por minuto, por hora, não lembro agora. A métrica é a cada dez empresas que abrem, quatro ou cinco fecham depois de dois, três anos de operação. É alarmante, né? E natural. É o risco do empreendedorismo, né? A pergunta é, eu acredito que são dois vetores que vão transformar o nosso país. Na verdade, três, né? O primeiro deles, em primeiro lugar, é uma vida de intimidade com Deus. Para a gente voltar a entender a essência real de todo ser que habita nesse país. E nós entendemos que existe um lugar de chamado para o Brasil de grande missão para o mundo. De avivamento. De avivamento para o mundo, né? Para as nações. Em segundo lugar, acredito que é a educação. Em terceiro lugar, acredito que é o empreendedorismo. Ponto. Alavanca de crescimento. Alavanca de crescimento. Qual conselho você daria se você pudesse dar um restart no Brasil agora? Governo não dá suporte. A gente não tem estrutura nenhuma. O povo está machucado, está ferido. É difícil pra caramba. A realidade da quebrada é outra. Três passos, três conselhos para todo brasileiro hoje. Começar a mudar a sua realidade existencial empreendendo. Ou nas suas carreiras. Ou começando um novo negócio. Quando você falou que o brasileiro está muito machucado. Eu sinto que esse é o principal problema que surge. Porque quando a gente está machucado, a gente deixa de sonhar. A gente deixa de acreditar. A gente deixa, inclusive, de acreditar que nós somos capazes. E apesar de que a gente vive uma geração que culpa muito os outros, o que acontece no íntimo é que quando há um fracasso como esse, a gente fere, deturpa a nossa própria identidade daquilo que nós somos e do nosso senso e da nossa crença de capacidade. E se cria um lugar de não ousar nunca mais sonhar. De por que eu vou sonhar se eu não vou conseguir? Por que eu vou sonhar se não é a capacidade? Por que eu vou sonhar se não tem possibilidade, probabilidade de conseguir ascender e sair desse lugar? Então, a primeira dica que eu dou para todo mundo é volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a acreditar. Acreditar que tem possibilidade. Acreditar que tem capacidade. Porque eu nunca vi ninguém que colocou alguma coisa verdadeiramente na cabeça e buscou encontrar as ferramentas corretas para transformar aqui na realidade e não conseguir. Eu nunca vi. Todas as pessoas que eu cruzei no caminho, que colocou algo na cabeça e que realmente buscou fazer por onde, em termos de desenvolver conhecimento, desenvolver relacionamento, desenvolver capacidade, essas pessoas conseguiram realizar. Então, volte a sonhar o primeiro ponto. O segundo ponto é que sonhar por conta própria nunca vai ser suficiente. Então, busque se qualificar. A gente tem uma falsa percepção de que as coisas, parece que a gente tem uma falsa percepção de que as coisas, elas, simplesmente por querer, elas deveriam vir até a gente. E não é. Nesse mundo aqui, para a gente ter as coisas, a gente precisa merecer. E esse merecimento, ele vem através do trabalho duro, da disciplina e da capacidade, da competência que tem que ser desenvolvida. Então, esse é o segundo ponto. Se desenvolva. E o terceiro é que quem anda sozinho é uma presa fácil. Se coloque em locais onde você esteja com pessoas que estão caminhando na mesma direção que você. Porque se não, você não vai aguentar. Porque tem uma hora que você vai precisar que alguém carregue a tua mochila. E se você estiver com pessoas que não estão indo na mesma direção, essa pessoa pode até ter a bondade de carregar. Mas ela vai carregar a mochila para o lado completamente contrário àquele que você deveria estar correndo, àquele que você deveria estar andando. E por isso, para isso que servem, principalmente, as instituições e igreja, para ter pessoas que estão conectadas, indo no mesmo lugar. Pessoas que estão quebrantadas, estão querendo, estão se colocando, sim, generalizando, mas que estão se colocando nesse lugar de querer apoiar e querer estar para o outro, de querer ser para o outro. Então, primeiro de tudo, volte a sonhar. Segundo de tudo, busque se qualificar. Não é porque você não sabe que isso é um atestado de identidade. O não saber, ele pode ser momentâneo, até o momento que você aprende. Tem gente que acha que o não sei é um atestado de impossibilidade eterno, com validade de 100 anos, ou validade do tempo de existência. E não é verdade. Se você não sabe alguma coisa, você pode aprender. Ah, Davi, mas eu não conheço tal pessoa. E daí, cria uma estratégia para que você passe a conhecer. E terceiro, por último, não adianta. O ambiente sempre vence. Não adianta, seria de uma irresponsabilidade tremenda, nossa, aqui, como comunicadores, a gente não falar disso. O que acontece é que não importa o quanto a tua cabeça esteja no lugar, se a tua materialização, se a tua referência sentida, se o real, aquilo que você visualiza, for completamente incongruente com aquilo que você deseja, a vida real, a materialização, o presente, sempre vai ganhar. É surreal isso. Concordo em número, gênero e grau. É surreal isso. Ambiente determina, com certeza, o nosso estado existencial. Três dicas sensacionais. Obrigado. Sensacionais mesmo. Porque não são práticas metodológicas, são práticas existenciais. E todas são. Porque é o seguinte, como é que eu acredito, está na minha metodologia, inclusive educacional, que eu acho que a gente vai migrar para a educação agora, eu acredito que tudo começa com a decisão. E essa decisão, ela sempre é mental e sempre parte da gente. Nada começa, tudo que existe um dia começa na ideia. E começa nesse lugar de cérebro, nesse lugar de quem eu sou, nesse lugar de mudança de dentro para fora. E a partir daí, todas as outras coisas, elas se materializam e se criam. Porque assim, eu falei, eu estava na reunião com a minha equipe, semana retrasada, e aí aconteceu uma situação, e eu falei para eles assim, cara, pode ter certeza de que, eu peço perdão porque eu não sei, mas pode ter certeza de que eu nunca vou aceitar que isso continue dessa maneira. E você pode contar com a minha melhor intenção de que eu vou melhorar, de que eu vou crescer, porque a decisão já foi tomada. Então, eu não sou escravo do presente. Eu não sou escravo das circunstâncias. Por isso, a única alavanca real de crescimento que eu conheço, parte de uma mudança de dentro para fora. Eu acredito que o externo é somente a consequência do interno. Se a gente não muda esse lugar de mente, não importa eu falar para você, chegar para a câmera e falar assim, toma aqui a melhor estratégia do mundo, não vai funcionar. Eu tenho uma história básica e rápida de um aluno meu, de um aluno minha, que eu acho que representa muito bem isso. Ela me contratou para ajudar a empresa dela a faturar mais. E aí, eu desenvolvi, eu acreditei na possibilidade dela começar a gerar conteúdo para as redes sociais, para o TikTok, usando a imagem dela. E aí, ela falou, não, mas eu não consigo criar porque eu não tenho equipamento. Aí, eu falei, tudo bem. É isso mesmo, a verdade? Ela falou, é, eu comprei no Mercado Livre um kit de influência. Eu mandei para a casa dela uma ring light, um microfone e tudo o que ela precisava. Deu 14 dias, que eram duas semanas, e ela ainda não tinha criado o conteúdo. E aí, eu perguntei, e aí, por que você não criou? Era por conta do equipamento? Não, não era por conta do equipamento. Era porque ela tinha decidido que ela não ia fazer, e ela não sabia, e ela estava jogando a culpa nas circunstâncias, porque ela não tinha tomado a decisão. Então, a gente tem duas maneiras de viver, né? É viver por decisão, ou seja, eu decido, e eu faço com que a realidade se curve para essa minha decisão, até porque está escrito na palavra de que a gente tem direito de dominar sobre todas as coisas nesse mundo, ou você vive de circunstâncias. Viver de circunstâncias é você sempre ser escravo, porque a circunstância, ela sempre vai te puxar para trás, porque a própria gravidade é o mundo, e aqui nesse mundo jaz um maligno. O maligno, é, falando diretamente, é isso. A gente já vive numa sociedade... Eu ia começar por outro lado, mas você trouxe ou trouxe direto. É isso, é muito bom. Você entendeu o que eu trouxe? Total, total. Por isso que eu acredito que começa na mente. Não, total, eu entendo o que você fala, porque a minha realidade mudou, porque eu tive que começar internamente essa mudança. Inclusive, eu comecei a alavancar mesmo na vida, porque eu comecei a me empreender. Eu tinha empreendido, tinha dado errado, aí o meu quinto negócio tinha dado certo. Aí eu resolvi sair, vender minha sociedade, eu falei, agora eu vou para um empreendimento que eu nunca fiz na vida, chamado Marcelo Nicoliela. E aí eu comecei numa disciplina hiperregrada, de uma rotina, de leitura. Eu não tinha lido um livro inteiro na vida, aos meus 27 anos. Caraca. Eu li 100 livros em dois anos. Que incrível. Eu comecei a fazer academia, nutricionista, enfim, fiz tudo o que eu podia. Comecei a faturar o dobro do que eu faturava, o triplo. E eu comecei a falar, caramba, é simples. É só uma mudança interna que gera resultados extraordinários externos. Para cada pequena ação interna que eu tenho, potencialmente eu vou ter 10 vezes mais um resultado externo. Então, é nítido ver o resultado. E aí, lógico, a vida continua. E aí, a gente, do backstage da igreja, eu e minha esposa, nós somos obreiros, a gente discípula jovens. Na realidade, a gente migrou agora da juventude ali do Arena. E foram 15 anos disciplando jovens. E jovens, a maior parte da quebrada. E muitos deles nessa realidade. A gente vem acompanhando e tudo mais. E aí, agora a gente vai para os adultos. E aí eu vou entrar na educação, acho que nesse ponto. Porque eu... Jesus me alcançou eu tinha 19 anos. Graças a Deus. Amém. Como eu sou grato a Deus. Amém. De ele ter me alcançado jovem. Porque, cara, adulto é difícil, cara. Adulto. Hoje nós somos adultos, né? Jovens adultos. A gente não se diferencia da maioria deles. Talvez só por não ter filhos. Só não, né? Que é uma grande responsabilidade. É uma rotina totalmente diferente. Ainda, né? Ainda, né? Mas, é surreal o quanto o adulto... Construiu ideias, narrativas... Uma noção de eu. Uma noção de eu totalmente... Deturpado. Deturpado. Completamente. E aí a gente vai para a educação. Como que você enxerga a educação transformando a existência de um ser? Eu vejo... E eu vou escalar isso aqui para a metodologia, tá? Eu vejo que a única maneira de transformar isso, transformar a mente dessas pessoas, é com metodologias efetivas. Eu acredito muito na mudança pelo movimento. É a metodologia que eu creio. Então, trazer para essas pessoas uma possibilidade delas se apaixonarem por um projeto e colocarem para jogo esse projeto. Como empreender, por exemplo, é uma das principais alavancas de desenvolvimento pessoal que existe no planeta. Por isso que eu volto para o empreendedorismo duas vezes. Alavanca de crescimento. O empreendedorismo é a principal alavanca de desenvolvimento pessoal, inclusive. Por que isso? Porque você só foi desenvolver quando você teve problema nos negócios. Como pessoa. Estou certo? Total. Eu também. Quando eu comecei a ter problema nos negócios, eu entendi, cara, a consequência culpa é minha. E como eu quero crescer no business, eu entendi que eu estava sendo um prejudicador daquele desejo que eu tinha empresarial. Então, eu estava entrando no caminho do meu próprio sonho. Então, eu falei, eu vou me desenvolver. Então, eu falo para a turma, cara, todo mundo deveria arrumar um problema. Seja lá qual for. Cara, se for empreender, empreender. Se for servir na igreja, servir na igreja. Mas se coloque em movimento. Se coloque em movimento em algum projeto que você acredita para ver a materialização daquilo para além de você. Algo que mexa também com as outras pessoas. E para mim, essa é a essência da educação. É criar pontes entre o estado A e o estado B. A essência da educação é sobre você dar o caminho para que aquela pessoa consiga se tornar alguma coisa a mais do que ela era. Eu tenho um exemplo muito bom de educação. Eu adoro usar exemplos. Eu morei quatro anos nos Estados Unidos. Parece que eu tenho 30 e 40 anos de idade. É verdade. Morei quatro anos lá fora. E eu tinha um professor que ele tentou por várias vezes convencer todo mundo. Isso quatro anos atrás. Estou falando em 2016 que eu fui para os Estados Unidos. É isso aí? É. Não, quatro anos atrás não. Em 2020 você voltou. Em 2020 eu voltei. Isso aí. Nossa, comecei na pandemia você voltou. É isso aí. Eu voltei para o Brasil na pandemia. É, em 2016 a 20 então. É. E aí eu tinha um professor que todos os dias falava vai comprar Bitcoin. Todos os dias. E eu não entendi o que era Bitcoin. Eu não sabia nem para onde era. Mas ele falava vai comprar Bitcoin. E ninguém levava a sério. O cara era um palhaço, zoava e tudo mais. Então todo mundo achava que era zoeira. Até que um dia ele falou o seguinte. Tem uma prova. Essa prova vai estar difícil no nível extremo. Nenhum de vocês vai conseguir passar. Mas tem um caminho para você passar nessa prova. Se você chegar aqui na segunda-feira. Isso era sexta. Se você chegar aqui com o comprovante que você comprou pelo menos um dólar em Bitcoin. E eu deixo você passar na prova e te dou nota 10. Aí eu, caraca, é sério? É. Então eu vou comprar. Eu aproveitei e comprei, sei lá, 300, 400 dólares. Um pouquinho mais que isso. E aí eu esqueci completamente disso. Porque eu tinha comprado para passar na prova. E também porque eu achei um valor relevante que eu conseguia ali investir naquele momento. Eu esqueci completamente. Quando chegou vários anos depois, eu recebi o e-mail da corretora lá. Assessei minha conta. Eu vi que eu tinha muita grana. Que aquela grana que eu tinha investido tinha virado muito mais. E aí eu me lembrei o porquê que eu tinha comprado aquela Bitcoin. Eu vou chegar no ponto que vocês vão entender o significado de educação. Eu lembrei que aquele professor tinha quase que me obrigado a ver algo que eu não tinha capacidade de ver naquele momento. Então ele, como educador, ele tomou a decisão de me fazer fazer algo que nem eu mesmo sabia que era relevante ou ia ser importante para mim. E eu mandei um e-mail para esse professor, quando eu lembrei que tinha sido ele que tinha me feito comprar aquela carta, em agradecimento a ele. E esse professor me mandou uma carta de volta dizendo assim, Davi, eu estou em lágrimas agora, porque eu esperei por muito tempo alguém reconhecer esse trabalho que eu fiz por vocês. Porque era algo que eu comprei, era algo que eu acreditava que era relevante para a minha vida e que ia transformar a minha vida. E como também poderia ter a possibilidade de transformar a vida de vocês. Lição da história. Esse educador, ele me fez tomar uma decisão que eu não sabia que eu estava pronto para tomar. Ele me fez tomar uma decisão que ele sabia, por ver à frente, que ia ser relevante e impactante para mim no futuro. Esse é o papel de um educador. É ver à frente e te fazer, de alguma maneira, construir uma estratégia para que você consiga, diante da tua realidade atual, como ele fez com aquela prova, te colocar em movimento porque sabe que é importante para você. A essência da educação é sobre você, uma mãe, um pai, que dá um castigo para o filho, porque sabe que esse castigo é importante para a construção do caráter dele, mas que o filho vai chorar, vai reclamar, mas que sabe que é fundamental, que sabe que é importante para o desenvolvimento dele. Para mim, essa é a essência da educação. É sobre você fazer pelos outros e você construir pontes para os outros, mesmo que essas pessoas não enxerguem que são capazes ainda. Muito bom, sensacional. Me fez lembrar... Sensacional. 2016, provavelmente isso foi o quê? 2017, 2018 que ele fez você comprar? Não, isso foi 2016, o primeiro ano que eu cheguei a fazer. Eu nem falava inglês direito. Sensacional, cara. Eu não vou nem perguntar o valor porque deve ter sido alto. Eu nem lembro, mas foi alto. Se você comprou pelo menos duas bitcoins nessa época... Não, não foi duas bitcoins, queria eu. Foi quase 69. É, na época, enfim... Mas, independentemente do valor... Não, independente do valor. Agora eu entendo a questão do processo porque tem uma responsabilidade que eu aprendi em relação à comunicação. que a melhor maneira de a gente enviar uma mensagem para o futuro é imputar essa mensagem nessa geração. Então, de certa maneira, associando agora com a educação, a melhor maneira de a gente transformar o futuro é, de fato, fazer com que pessoas façam coisas, mesmo elas não entendendo essas coisas, para que lá na frente elas possam colher e, assim, aprender algo no processo. Se a gente for, de fato, entender alguma mecânica existencial ou a partir de leis existenciais que o nosso Senhor, nosso Deus criou, a gente entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor, nesse processo, entendendo essa verdade, Ele nos traz provas, né? Se não me engano, Romanos 3 ou 4 fala sobre passar pela prova, né? E nessa prova nós somos aprovados ou desaprovados, né? Acredito que o mais incrível na educação é, de fato, o desafio, ou, na linguagem da Bíblia, a prova. Porque a prova nos prova e, nesta prova, nós imputamos princípios e valores que nós não compreendimos, porque, assim como fala lá em 1 Coríntios 13, lá para o meio, fala, hoje enxergo como um espelho embaçado, mas lá na frente enxergarei face a face. Hoje eu não enxergo, mas passando pela prova vai se desembaçando e eu vou percebendo essa realidade complexa que é muito maior e muito aquém do que eu... Tinha capacidade de entender naquele momento. Tinha capacidade de entender naquele momento. Então, a perseverança, né, a partir da prova, vivendo na prova, a disciplina na prova, faz com que a gente, de fato, aconteça. E aí, para finalizar essa percepção que eu tive, porque essa sua história foi sensacional, eu lembrei de uma palestra que eu participei em 2018 ou 2019, eu até comentei, eu fui no podcast recente do Papo de Expansão, do Demo. Do Demo. E, inclusive, eu até falei para ele te chamar lá. Eu adoro, eu adoro o Demo, a gente está conversando, a gente vai fazer umas coisas. E aí, eu lembrei de uma frase chamada do... Yuri Levine, ele fez uma palestra lá na Campus Party. Ele é o criador do Waze. Ele palestrou com uma frase na camiseta, se eu não me engano, estava escrito Love the Problems. Eu acredito que é isso, né? Diz muito, né? Então, armar problemas é, de fato, ser uma pessoa que solucione. Indo para a educação, é isso, né? É imputar problemas possíveis, né? Começando por níveis diferentes, que é o que você falou. Possibilitar a saída do A para o B. De fato, construir pontes, né? Mas você precisa ter um problema para criar esse caminho, né? E outra, o lance é que... É construir pontes, mas, às vezes, é mostrar que tem o ponto B para você chegar. E entender que, muitas vezes, a gente precisa ser muito justo em relação ao julgamento da verdadeira capacidade que as pessoas têm. Porque se eu peço para alguém sair do ponto A para o Z, ele não tem estrutura. Não tem disciplina para sustentar a construção de todas aquelas etapas. Então, eu vejo que a educação é sobre etapas. Etapa A para B. Do ponto A para o B, você está assistido. Do ponto B para o C, você está assistido. Do ponto C para o D, você está assistido. E isso se escala em todas as amplitudes de materializações que isso pode entrar na vida. Desde a igreja, desde o ensino empreendedor, desde o ensino escolar. Tudo isso se encaixa dessa maneira. E você tem um ponto em comum necessário em todos os pontos. A palavra é amparo. A palavra é... São pessoas que olham e que cuidam. Porque ninguém dá conta sozinho de chegar no ponto B. Porque esse deserto é difícil. E a vontade que a gente tem, quando a gente começa a ficar, se sentir desconfortável, é voltar para aquele ponto que a gente conhecia antes, que é o ponto A. Só tem uma coisa que pode fazer, dar segurança para qualquer pessoa e ir para o ponto B. É eu assinar e falar assim, conta comigo que eu estou aqui no ponto B. E se você precisar de mim no meio do caminho, eu vou aí, pego na tua mão e te ajuda a puxar para cá. Muito bom. Esse é a essência da educação e da responsabilidade do educador. Que é dar amparo e dizer assim, vem para cá, dá o próximo passo. Que eu garanto que se der problema, você pode contar comigo que eu estou aqui. Muito bom. Sensacional. E aí, com certeza, essa pessoa aprendendo a passar por esse passo vai ser um replicador natural. Obrigatoriamente. Porque ele aprendeu por referência. E fizeram por ele. Fizeram por ele. E tem algo que dói muito em qualquer ser humano. É você ter recebido algo que você não transborda e você não dá para os outros. Então, essa é uma agonia natural que geraria, num caso como esse, dessa pessoa sentir a responsabilidade e a obrigação de compartilhar. Muito bom. Eu tenho um pensamento sobre isso muito básico, que é ou você transborda ou você se afoga. É isso aí. Porque tem empresários que estão se afogando nas suas riquezas, por isso que estão em depressão. Ah, o peso é muito pesado. O peso é muito pesado. Assim como tem pessoas que estão, de certa maneira, bem desenvolvidas com as suas histórias, mas são extremas, egoístas e, naturalmente, elas se afogam no travesseiro. É uma analogia muito básica. Você tem tanto que ou você transborda ou você vai botar para dentro. Muito legal essa analogia. E isso vai te engolir, de fato. Tem algo muito interessante. Você falou que me lembra, é um diagrama, se não me engano, que é a pirâmide do aprendizado. A melhor maneira de você aprender é ensinando. Porque você tem que mastigar e mastigar e mastigar e mastigar. Isso é um estudo, na realidade. A leitura te dá, se não me engano, de 3 a 5% de captação daquela, retenção daquela informação. Aí ler e escutar um pouquinho mais. E aí vai aprofundando essa pirâmide. É bem legal para as pessoas acompanharem. Mas a mais interessante, que aí a gente vai até para o método mais incrível do amparo, que é o discipulado. Porque não existe nada mais incrível do que você entender que no discipulado você está cumprindo o que hoje nós entendemos no tempo moderno, que é essa base da pirâmide mais eficiente, que é ensinando. Então você recebe tanto de Jesus e você tem que mastigar isso. E aí nesse processo você se descobre, sua identidade é forjada, e aí você tem que colocar isso de alguma maneira para fora, na prática. E aí você tem que organizar isso para que outra pessoa receba. Então você processa tanto aquilo que você recebe, que nesse processo de discipulado, que aí você escuta outro, acessa essas informações e estrutura elas, vai fazendo parte do seu ser. E aí a gente vai, hoje a gente tem a ciência para explicar muito de como nós somos, sistematicamente. Fala que você tem excelência em algo a partir de 10, domina um conhecimento de 10 mil horas de prática. Cara, eu sou porque a igreja foi comigo. É incrível isso. Eu lembro uma abstração aqui rápida também. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar para que todas as demais coisas lhe sejam acrescentadas. Essas todas as coisas as pessoas acham que é dinheiro. Dinheiro é um pedacinho dessas coisas, e aí talvez o menor. E buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, é tão interessante porque quando você é imputado no reino de Deus, você passa num processo de transformação tão intrínseco que aí você começa a chorar no campo de treinamento ali, porque é ali que você rasga suas vestes, é ali que você é reestruturado, tem nada de novo, é ali que você aprende a dominar a espada, ali te colocam uma armadura, e aí quando você volta para esse reino, que é o outro reino, que é o reino de Satanás, que é esse mundo que nós vivemos, você está tão apto pelas habilidades que o Senhor colocou em você, pelas características que o Senhor restaurou em você e pela potência que o Senhor revelou que você tinha desde a sua criação, que você volta completo para poder viver tudo aquilo que o Senhor colocou como propósito na sua existência. E aí esse processo é incrível. E que você vira um farol calado. Calado. Você não precisa falar nada. Naturalmente. Você já vira um farol. Eu percebo que tem muitas situações que as pessoas estão muito perdidas, mas elas estão loucas para se encontrarem. Existe um desejo ardente, um desejo de voltar para casa, uma saudade de casa que muitas vezes não sabem nem do que se trata. E quando você vai, se fortalece, passa pelo processo, sustenta o processo e você sai daquele lado e você vem transitar nesse outro mundo e você pode ser essa referência, essa fonte de luz, esse lugar quase para essa turma. Ou pelo menos uma demonstração do que é esse lugar, sendo um provedor, sendo um gerador desse sentimento que a gente aprendeu, que a gente sente lá do outro lado, de amparo, de amor para as pessoas, a gente se torna um convite natural para que essas pessoas cheguem mais perto da gente e a gente possa ser esse educador para levar elas para entender esse novo mundo e esse outro mundo. Só que para isso a gente tem que curar. A gente tem que se amar. A gente tem que, de fato, se colocar num espaço de vulnerabilidade, de aquebrantamento para curar diversas coisas que estão quebradas na gente. Senão a gente se torna um promovedor de desamor ao invés de amor e a gente não se torna um altidão ambulante da glória de Cristo aqui nesse mundo. Muito bom. Vamos entrar nesse ponto, então, para a gente ir para o final já. O papo está muito bom. Está muito. Estou curtindo muito, cara. Essa parte agora eu vi que mexeu contigo porque é a parte que transformou você, né? porque, cara, habilidade, capacidade, dinheiro, assim, não faz sentido se não tiver propósito. Essa é a realidade, né? Já começando com essa grande pergunta, né? Qual é o sentido da vida, né? Nada disso aqui faz sentido se não tem propósito. E aí quando a gente busca para o propósito, naturalmente não tem como fugir do lugar que você acabou de falar. Naturalmente a gente quer e está buscando, nós estamos angustiados, é aqueles que estão perdidos, né? Como a palavra fala, aqueles que não foram iluminados ainda estão perdidos, como num calabouço ali tentando buscar alguma coisa e aí quando eles são iluminados parece que tudo faz sentido. Como foi esse momento onde Jesus entrou na sua vida e, cara, você falou agora eu sei quem eu sou. A história é longa, muito longa. e teve camadas e etapas. O que acontece é que eu fui muito aplaudido desde muito jovem e se construiu uma necessidade de satisfação pública enorme em mim. Como se o meu senso de amor próprio viesse somente desses aplausos que eu estava recebendo das pessoas. Então, eu era um dependente emocional desses aplausos. E o meu senso de identidade foi construído sobre essa ótica. O que era uma prisão muito profunda porque quando eu ia a público eu queria tanto receber aqueles aplausos que eu nunca poderia me colocar em nenhuma situação de vulnerabilidade. como assim? Não posso ser vulnerável aqui senão eu vou receber aquela dose de aplausos que eu quero receber. durante um processo eu fui me quebrantando eu fui colocado em situações de quebrantamento mas tiveram pessoas que visitaram esse reino que a gente conhece hoje e que vieram pra mim e que criaram de fato ambientes onde eu pude me sentir tão confortável comigo mesmo um ambiente de amor de clareza de fluidez e que em determinados lugares eu consegui me tirar um pouco dessa capa dessa percepção dessa autoimagem que eu tinha sobre mim e eu passei mesmo que com pouca nitidez nublado ver que eu tinha algo diferente dentro de mim o qual eu não conhecia. Até que um certo dia em determinada semana várias pessoas começaram a falar assim seu nome não é Davi por acaso seu nome não é Davi por acaso pessoas que não se conheciam e em um evento que eu tava fazendo alguém falou seu nome não é Davi por acaso eu fui pra casa e fiz uma oração baseada única exclusivamente em petulância e assim ah Jesus se você tá me dizendo Deus se você tá me dizendo que meu nome não é Davi por acaso então me disse por que que não é Davi por acaso me mostra me diz me fala me traz pra jogo e eu voltei praquele evento e uma pessoa aleatória tinha escrito uma carta que tinha recebido a noite tinha sentido a noite e me deu e essa carta começava assim eu sou teu pai com P maiúsculo e eu escolhi teu nome e teu nome não é Davi por acaso e várias outras coisas mais que foram completamente impactantes mas eu ainda não sabia por que que meu nome era Davi eu ainda não sabia aquela carta tinha sido impactante pra mim tinha aberto uma uma fresta naquela naquela engrenagem toda naquela couraça toda que eu tinha colocado ali e em determinado momento uma pessoa que tava no evento falou assim Davi você já conhece a história de Davi eu falei conheço do molequinho que pegou uma pedra e jogou no gigante era isso que eu conhecia da história ele falou não a história de que Davi foi lá pegou cinco pedras no riacho e ele usou uma dessas pedras pra derrubar um gigante mas tinha outros e ele pegou os irmãos do Golias e pegou de volta aquela pedrinha e colocou no depósitozinho e ele levou aquelas pedras de volta e o entendimento que eu tenho sobre isso é que ele pegou aquelas pedras de volta pra que ele garantisse que nunca mais nenhum outro gigante ia chegar até aquela vila e que ele pudesse treinar outros guerreiros pra que eles pudessem ter a habilidade de também derrubar outros gigantes e naquele dia eu entendi muito claramente qual era o propósito que Deus tinha comigo era que eu estivesse derrubando os meus gigantes mas que eu pegasse aquelas pedras e eu também desse na mão de outros guerreiros pra que eles pudessem derrubar os seus próprios gigantes e garantir que nunca mais um gigante iria açoitar aquele vilarejo aqueles vilarejos que na minha interpretação significava vidas e empresas e tudo mais e essa foi a parte lógica do processo e eu comecei a analisar minha vida olhando pra trás eu falei não faz sentido lógico e racional porque se outra pessoa estivesse no meu lugar e eu tivesse dito exatamente as mesmas coisas que eu fiz pra elas fazerem talvez elas não teriam acesso ao mesmo resultado que eu tive então eu tô vendo aqui que 5 mais 2 não tá dando 7 5 mais 2 tá dando 5 mil e eu era um cara muito cabeça dura lógico, racional e a conta não tava fechando e eu entendi eu comecei a entender a Deus por um lugar primeiro de lógica de racionalidade de entender o conceito de Deus a mecânica de Deus como é que aquilo ali funcionava e eu achei que ali eu tinha conhecido a Deus eu achei que eu tinha entendido a Deus pela lógica e eu até falava desse Deus até que nos últimos 2 anos eu venho sido tocado tão profundamente e não pela lógica mas pelo sentimento por um lugar de sentir essa presença de Deus esse lugar de Deus essa sensibilidade de Deus e de ouvir coisas de falar coisas de experimentar coisas de ser coisas pras pessoas de 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 tocar nesse amor tão grandioso mas tão profundo e que restaurou tantas partes de mim que eu nem sequer conhecia de que hoje a única vontade que eu tenho é de sair falando disso pra todo mundo esse processo ele não foi rápido e ele é vivo ele ainda tá acontecendo dentro de mim ainda tem muita muitas coisas a serem restauradas a serem trabalhadas no meu ser e eu acho que essa é a beleza da coisa o que afasta a gente do jardim desse lugar que Deus criou e tem pra gente é esse orgulho de achar que a gente dá conta sozinho é esse orgulho de achar que a gente pode comandar nossa vida é esse orgulho de achar que a gente é autossuficiente é essa ignorância é essa ingenuidade que a gente tem de achar que nós somos grandiosos e que a gente não precisa de mais nada e hoje eu posso dizer claramente que eu me tornei o embaixador do reino de Cristo amém e eu posso dizer principalmente que eu me tornei o embaixador que luta contra o orgulho esse orgulho que em determinado momento me deixou aprisionado num lugar e que Deus me tirou dele amém amém vem sendo muito forte esse processo ainda mais agora que a gente tá eu e a Isabela a Isabela tá aqui na frente e eu tô pra me casar eu venho entendendo o poder da força de Deus em tudo sabe é surreal amém meu irmão amém glória a Deus eu fico muito feliz pelo eu acompanhando vocês assim cara como me alegro em Deus assim saber que você tem vivido esse lugar Salomão fala fala muito de 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 vaidade né o homem mais sábio do mundo recentemente eu dei uma palavra e nessa palavra eu tava falando sobre o momento final de Apóstolo Paulo né Apóstolo Paulo pede uma única coisa em Timóteo pra Timóteo né se não me engano em segundo Timóteo começo da carta ele pede uma das poucas coisas que Apóstolo Paulo pede tá preso ele sabe que vai ser assassinado tá no fim ele pede as cartas nos livros que aproximam ele de Deus e Salomão pediu uma coisa muito clara a Deus no começo sabedoria e ele se tornou o cara mais sábio da história né só que qual foi o fim dele né a soberba a vaidade e ele escreve tudo é vaidade tudo é vaidade e tudo isso é trazido né pro Novo Testamento em algumas falas em algumas compreensões alguns ensinamentos tudo é vaidade a concupiscência da nossa carne ela é só parte né que que enriquece essa nossa vaidade né porque é carne mas e o ser o ser é vaidoso né o ser caído e aí Apóstolo Paulo lá na frente né pedindo isso a Timóteo é muito interessante porque a o princípio da sabedoria é o temor a Deus né e a gente precisa entender esse lugar né que você tem vivido eu acredito que são dois lugares que você está vivendo o primeiro é entender que você está levantando outros guerreiros pra derrotar gigantes mas também você está levantando a bandeira que a luta por um lugar né essa bandeira do orgulho que é hiper necessária pros tempos que vivemos porque o homem ele se exorbebeceu né de si mesmo tem uma coisa interessante sobre o orgulho de que nas minhas práticas empresariais eu percebo que nenhuma empresa quebra por nenhum outro motivo a não ser pelo orgulho é o orgulho que faz com que você acha que você já sabe de tudo é o orgulho que faz com que você não queira crescer é o orgulho que faz com que a gente não aprenda é o orgulho que faz com que a gente esteja fundo no barco mas não levante a mão pra pedir auxílio e ajuda pras outras pessoas é o orgulho que faz com que você tenha uma auto-percepção errada sobre você crescida grandiosa ao ponto de que você ache que você dá mais conta do que de fato você dá e aí você toma decisões erradas é o orgulho que faz com que orgulho através da vaidade que faz com que você por medo de decepcionar os outros pra manter essa imagem essa visão que você tome decisões que você não tá pronto pra tomar você muda de escritório você pega um escritório gigantesco com vidro do lado de fora sendo que a conta não tá pronta pra isso é o orgulho que faz com que você tome decisões à frente do tempo que não deveriam ser tomadas é o orgulho que faz com que todas as decisões empresariais ruins aconteçam então quando eu falo desse lugar de orgulho eu falo apenas não de uma libertação do ser que também de uma libertação do ser mas eu falo também de um lugar que esse é o inimigo número um dos negócios inclusive e é nesse lugar onde eu consigo misturar as duas coisas entre o que eu vivo na minha vida pessoal e a minha experiência de desenvolvimento e de crescimento pessoal principalmente com Cristo e a minha jornada de desenvolvimento empresarial elas estão andando juntas porque à medida que eu vou tirando camadas de mim mesmo eu vou tomando decisões mais efetivas nos negócios à medida que eu vou tirando que eu vou limpando eu vou tendo uma visão mais clara mais fluida mais real mais nítida da sociedade e eu tomo decisões mais assertivas e decisões melhores então essa jornada ela se trata de uma jornada de crescimento mesmo onde essas coisas elas impactam diretamente os negócios e todas as vezes de verdade que eu vejo que o negócio tá mal tá ruim não tá funcionando é por conta desse de uma de uma manifestação clara desse orgulho que nós temos dentro da gente muito bom nunca tinha parado nunca tinha parado pra pensar qual que era o vilão número um dos negócios literalmente é o vilão número um da vida né da vida da sociedade da humanidade e por consequência de todas as outras coisas olha assim ó qual que é o vilão número um da paternidade se eu sou orgulhoso eu não abraço meu pai porque eu não vou dar um abraço a torcer qual que é o inimigo número um do orgulho desculpa qual que é o inimigo o inimigo número um do orgulho é Deus o inimigo número um do relacionamento o orgulho porque se eu se eu tô dotado de orgulho eu nunca vou pedir perdão sim sim total total inclusive minha família foi destruída por conta do orgulho porque eram três irmãos fazendo negócio três irmãos que deixaram de fazer negócio porque tinham acordos né de gaveta e aí meu pai acabou saindo da história não sei o que houve lá mas houve uma ruptura meu tio continuou com os negócios continuou crescendo multimilionário e assim por diante meu pai foi o que se excluiu ou foi excluído não sei qual foi a situação mas no fim das histórias eu entendi que houve uma grande dor ali deles por essa ruptura por conta de dinheiro por conta de orgulho e aí eu lembro que eu tive uma conversa muito clara com meu pai eu acho que uns dois dois três anos dois três anos antes de ele falecer por covid e na covid e na pandemia né ele tava só eu e ele eu evangelizava ele trazia a palavra pra ele orava com ele e aí em uma das conversas eu tava falando pai perdoa o teu irmão perdoa perdoa essa história esquece essa história perdoa pai faz tão mal pro senhor o senhor tem potencial de começar uma nova história não acabou a vida não olha os seus filhos não é nós temos vida vamos fazer acontecer tô aqui com o senhor ele começou a se exaltar 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 se levantar cara eu via a ira quase que pulsando caraca isso real e aí eu senti o coração dele começou a palpitar e ele começou a ficar sem ar ele sentou na cadeira ele se largou na cadeira porque ele não conseguia falar e ele ficou o orgulho esse é o orgulho e aí no fim da história né infelizmente nesse fim deles né é trágico apesar do meu pai ter ter caminhado na sua na sua vida ali recebendo Jesus e tudo mais e a palavra ele no enterro dele não tinha nenhum dos irmãos olha que coisa caraca por conta do orgulho o orgulho dele dos irmãos e assim por diante inclusive hoje cedo mandei um texto de gratidão pro meu tio porque ele foi uma das primeiras pessoas que acreditou em mim lá atrás meu o irmão mais novo do meu pai e pagou cursos quando eu tinha 14 anos dos 14 aos 16 pagou alguns cursos e esse meu tio me deu o meu primeiro computador aos 19 anos pra eu começar a empreender era um computador muito bom enfim e foi aí que a minha história começou foram duas pessoas que investiram em mim e hoje cedo eu mandei uma mensagem de gratidão porque faz tempo que eu tô pensando nessa mensagem pra ele por isso eu tô mandando esse texto pro senhor mesmo nesses 20 anos a gente não tem no contato só quero dizer que eu sou grato pela vida do senhor a vida do meu tio independente de estar separado porque o que eu sou hoje é porque pessoas acreditarem em mim caraca que forte e eu vou te dizer que isso vai liberar tantos caminhos pra sua vida e pra ele mesmo quando alguém rompe um ciclo vicioso e traz um ciclo virtuoso e tudo que é virtuoso vem de um lugar de amor e tudo que é vicioso vem de um lugar de orgulho de vício de aprisionamento e tudo que é virtuoso vem de um lugar de liberdade vem de um lugar de paz vem de um lugar de prosperidade e prosperidade em todos os sentidos e não apenas dinheiro e olha o que acontece quando a gente tá dotado embriagado por esse orgulho a gente não consegue nos nossos negócios por exemplo tomar ações simples que são efetivas como assim? como é que eu vou tomar uma ação simples se a que se parece comigo grandiosa é aquela que é gigantesca então eu faço uma alusão simples pros empresários entenderem que eu enxergo a vida dos negócios como uma árvore e muitas vezes quando a gente tá com essa vaidade a gente quer pegar os frutos mais altos sendo que os frutos que mais geram resultados são aqueles que estão acessíveis são os frutos mais baixos então a jornada de crescimento empresarial se trata de fazer o simples então muitas vezes nos meus treinamentos lives etc nas minhas consultorias eu falo coisas que são extremamente simples que não estão sendo executadas e que ao serem executadas trazem um crescimento e um resultado gigantesco porque normalmente o crescimento tá atrás daquela cortina daquilo que a gente não tá disposto ou querendo fazer por seja lá qual motivo emocional de resistência for que eu chamo de orgulho muito bom muito bom Davi acho que a gente já ficou cara mora e meia mora e meia aqui aí o papo e ir embora aqui sensacional sensacional cara muito obrigado mesmo pela conexão por ter aceito o convite é algo que eu tenho falado pra todos em relação positivamente o senhor deu graça ali no no hub media pra além dos demais projetos que a gente fez né Galvão Washington e os que estavam nascendo eu positivamente pra que nascesse e se tornasse uma comunidade que que fosse o ponto de encontro das comunidades eu acredito muito que positivamente é esse lugar praça pública é a praça pública é isso a praça pública onde o senhor habita não é corrompida é isso e fica à disposição aqui não só pra esse projeto backstage né pra gente produzir conteúdo junto desses episódios sensacionais como aberto a todos né pra que o reino de Deus se manifeste através dos nossos negócios dos nossos projetos dos sonhos sociais né e ministeriais então grato pela conexão grato pela conversa grato por esse momento que o senhor continue te abençoando que você cresça vou continuar te acompanhando porque você é uma pessoa inspiradora que inspira a minha geração a nossa geração e com certeza o Brasil tá indo pra um novo lugar porque nós não vamos parar não mesmo nós não vamos parar a gente tá de pé pra lutar pela nossa geração eu sinto que Deus vem trazendo movimentos unindo pessoas construindo mesas construindo lugares pra que a gente nós que somos do bem que joga e luta pelo reino de Deus possamos habitar eu queria aproveitar fazer um convite pra vocês que são aí que estão em casa se vocês querem fazer essa guerra dessa batalha junto com a gente cola com a gente chega por perto esteja aqui segue a gente nas redes sociais se qualifica ao assistir e vem se e vem ganhar competência pra subir o nível pra gente lutar essa guerra porque isso aqui é uma guerra e não achem que é o contrário não desacreditem disso a gente precisa ter também um local que a gente possa tirar as nossas armaduras e descansar um pouco tomar um cafezinho porque quando a gente vai no mundo lá fora pode botar a armadura o capacete e a espada que é uma guerra é e aí então pra finalizar é melhor você chorar no campo de treinamento que ali você tá com toda a proteção necessária pra tirar armadura soltar todo o peso do que morrer no campo de batalha então aqui a gente treina aqui a gente chora aqui a gente tira armadura a gente descansa mas lá fora a gente tá nessa guerra com certeza e juntos é você positivo e positiva esse papo foi sensacional não esquece de curtir comentar coloca sua história fala o que você gostaria de ver nos próximos episódios e com certeza segue o Davi porque ele tem sido um diferencial nessa geração e estamos juntos e conectados que o senhor abençoe a sua vida que você manifeste deixa o senhor manifestar em você o seu potencial no propósito que o senhor tem pra você deixa ele te usar pra que você gere nessa geração aquilo que é necessário pra que o reino dele esteja sendo construído e a gente com certeza faça uma batalha que seja vitoriosa até porque a vitória já veio mas nós precisamos ganhar todos aqueles que estão perdidos Deus abençoe a sua vida nos encontramos no próximo episódio e nos vemos nas redes sociais Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau.